Senhor Presidente, estamos aí debatendo a reforma da Previdência e acreditei eu ser aqui a comissão apropriada para que pudéssemos preliminarmente debater esse tema. Há uma difusão quase que unânime do benefício que a reestruturação da carreira, que a reforma da Previdência enseja aos militares de um modo geral. E veio uma representação de praças e também de pensionistas me solicitando que houvesse um debate específico para que eles possam se situar ou nos situar em relação ao que eles estão enfrentando, porque em relação a alguns a reforma da Previdência pode trazer até prejuízos. Então para que não haja esse discurso uníssono de que os militares em geral são beneficiados com a reforma, é para ter o debate e que nós possamos nos esclarecer. Só quero solicitar a Vossa Excelência, caso aprovado o requerimento, conjugar com o prazo que tem a comissão especial para que nós possamos levar a sugestão, se houver sugestão, para que a comissão lá também aprecie.